E se calhar, e por isso que um dos dados de vez de vizinhos teria dado baseado, havia o risco de hidráulicos de escorrer? Não, não, porque o coeficiente de expansão desse vidro vai, desde 1950, que é quando ele começa a entrar em fusão, mas vai até 1300, sem obter deformação, portanto é um pro EF5 muito bom. Vitrogris, muita porcelana, com fel de espato, potássico, que vai-lhe baixar muita fusão, é um englobe porcelanico com basalto. Por este em cima, e o basalto, sabe saber, com a distância não se nota se o basalto está por cima. É dado por cima, mas depois é diluído, não é, é diluído. E é dado mais ou menos ao mesmo tempo. Então, qual é a tua ideia em espalhar o... Ah pá, isto já vem atrás. E para realizar o basalto é isso para... Sim, sim, a ideia é essa. Tu pões branco para que o escuro se sobre-desague, no escuro vais pôr branco e não precisas de branco. Mas também dá para realçar um branco sobre o branco, no caso deste. Dá para... Ah tá, o cinzento dessa peça, fizeste duas vezes. Fiz duas vezes. Uma vez mais fininho e uma vez um bocadinho mais... Não, ao contrário. Uma vez grossa, é fazer a marcação que está por baixo. Então... A parte mais branca de todas, toda esta parte, foi sujeita a uma cozedura. E eu depois, então, na outra cozedura, dei-lhe nela toda. Isto aqui aparece um bocado... Isto é lindo. Pelo meu trabalho de gráfico. Eu desenho também, não é? Uhum. Já viste algumas coisas. Um pouco. E tenho algumas tintas da China aguadas, que é cheias de movimento também. Uhum. Que faço movimento no próprio desenho. E venho daí, portanto, é a espontaneidade de um elemento que tu não consegues controlar com exatidão, a fazer a espontaneidade de... de vento, de ar... Então, o movimento, como é que lhe deste movimento? É sacudida... A sacudida. Pões lá em cima, depois... Sim, 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 sim. É aleatório. Sim, sim, sim. Posso movê-lo para onde a quero, entre aspas, não é? Uhum. Que há a parte depois do basalto também, que cai, pinga, o chão... Sim. DesteIS, que é a ir unica... Exato. Um bocado mais. Um bocadinho. Mesmo assim, acho que estas peixes simples... são muito atraentes. Eu também gosto. E com o grafismo, este tipo de grafismo? Estou a fazer agora uma linha dessas, relativamente mais pequenas, espécies mais pequenas, do que estas. Mas todas elas com decisões à volta da peça, formas desta natureza, mas que vão ser cozidas a baixa temperatura. Só que vou cozer com matéria orgânica, a uma temperatura sensibilmente 1000, 1050 graus. Mas com matéria orgânica à volta, para simular quase como uma swinga. Então não para as peças saírem todas manchadas. Para tirar partido também da parte de incisão, criar sombras, criar... Ah sim, um releve com sombras e luz. Sim, sim. Bom, se crescer, fazer uma comparação, as minhas peças são entre estas e estas. Mas eu gosto muito disso de usar. Ele, à luz, vive a permanecer. À luz, suando. Tem os reflexoszinhos escondidos. Dá-me mesmo vontade de experimentar, continuar a experimentar com os... o pó na praia aqui, nas valesas. Ah, disse-te que ia trazer um exemplo, um sample. só pensei em trazer aí, mas... Mas... Isto também, pronto. Qual foi a peça que eu tinha? Isto é diferente. Também há uma maneira de manter a mão não é igual. essa... É, é diferente. Essa é mais larga. Esta é mais larga. É. Mais a forma. Eu meti-me aqui. É esta. É esta. com o pó de pedra natural. Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. A graça é comum. Um videirado sofisticado, um videirado industrial, qualquer tipo de videirado que seja, já uma coisa elaborada, já entra em contradição com o espírito da peça. em vez de ir lá buscar pó, um bocadinho de cinza, e uma peça assim. É fantástico. Chegar a ter um videirado que não escolheu, pronto. Nós podemos... Infelizes experiências, e depois... Até lá chegar. Até lá chegar. Não vou comprar, porque se capaz de fazer, está bem. Não, mas... São as duas que havia no princípio. São as duas que havia no princípio. Hã? São as duas que havia no princípio. Não, ah, mudaste. Mudaste. Ah, que havia nesta? Sim. Ah, as que havia no princípio era mais... Era mais orgânica, sim. Sim, mais... Foi deformar uma roda? Sim. Mas depois acabaste de desgastar. De desgastar. Ah, foi só, é pena. É pena. É pena. Posso ver o que não tem logo, não é? Posso ver? É? Estás com atenção. Estás com atenção. Não são as duas que havia no princípio. Já são outras. Ninguém me engana. Às vezes sim. São as outras duas que tinha. E já não tem mais. Ah, já não tenho mais. Já não tenho mais. Paros não tenho. Já não tenho mais. Paros já não tenho. Só tenho essas duas. Isto é para pôr em cima, sim. Poderia ser, mas não é. Ficasse foi uma coisa que... Já quis. Ah, pois. Ah, porque não aprendeste a fazer muito tempo a parte. Ah pá, perfil assim. Olha, as peças que vou fazer... Já tinha começado. Fazer muito tempo a parte. Dá-me tanto prazer desbastar e também depois virar e depois pôr uma quantidade de barro que quer. Depois para ter a possibilidade de... De subir. Trabalhar e ver. Desabar em pé. Tem... Tem algumas... Existem alguns problemas a nível depois de... Depois contrações e quebra. Nesse caso. Bom, as peças que eu fiz... Todas boas. Todas. Não houve nenhum problema. Mas já o vejo. Já se vê, sabes, no chacote. Já se vê se tem uma pequena... Fissura ou não. Fissura. Às vezes já pode dizer... Já é bom. Se não ninguém... Se não nada... Pode desconfiar. Tchau. 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 Sim. Meio uma taça de chave. Ah... Vamos ver se não. Pode ser essa. Tchau, tchau, tchau. Isto do inverno... Isto do verão. Exato. Sim. Minas. Bom. Então, vai-te dar as alheiras. Seja de outra maneira. Subir a peça firme, é um grande problema, eu que não sei, já não sei se entrar, já não sei subir, mas ao tentar já fui com aquela coisa de subir firme. Dover, trabalhar, como é que isso pode chamar, não são vícios, de eu ver o trabalho e da maneira de eu trabalhar, acabo por tê-lo como... Referência. E é por isso, se calhar, que bom que as... Ninguém é perfeito, que as uma certa distância, que o facto de ter duas pessoas que te ensinam, ou três, passas sucessivamente por várias, e cada vez, com cada um, aprendes uma coisa diferente, mas você mesmo movimenta duas possibilidades de fazer. E das duas, depois, tens mais a liberdade de escolher ou de adaptar à maneira que convém melhor. Exatamente. Acho que isto faz sentido e acho que devia ser uma razão para enviar fora, porque o pai, ou qualquer mestre, tem a sua maneira, e não vai impor essa maneira. O aprendiz, se calhar, que pode chegar a fazer a mesma coisa, mas de uma outra maneira, que ele não utiliza. É bom que haja essa abertura. Essa abertura, claro. Essa abertura é a mesma coisa.